Deputada Jô Moraes, um minuto. Senhor presidente, eu queria registrar nesta casa a correspondência que recebi da União Brasileira de Mulheres através da sua presidente Lúcia Rincon, dirigindo um apelo a toda a bancada feminina para que compreenda e defenda, sem titubear o projeto que a presidente Dilma apresentou do Plano Nacional de Participação Social. A União Brasileira de Mulheres, que acompanha os diferentes conselhos que existem em todo o país nas áreas de educação, nas áreas de saúde, nas áreas de assistência social, considera que é uma rica experiência e é a forma de escutar a sociedade brasileira organizada. É um absurdo imaginar que os conselhos municipais são ameaças ao legislativo. Por isso que a presidente da UBM insiste que a bancada apoia este plano.